Fala aí galera, Wesley Teixeira aqui na área, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, qualidade de vida dicas do que você pode fazer no seu dia a dia, de forma prática, para realmente transformar a sua saúde de degrau em degrau, de passo em passo e quando você ver no decorrer das semanas, dos meses, ver diferença não só na sua composição corporal, em emagrecimento ou em ganho de massa, mas de fato em melhor qualidade de vida com sono melhor, com disposição melhor, com emoções reguladas e melhores, enfim, de fato, ser uma pessoa para aproveitar a vida no máximo do que ela tem para oferecer e na sua plenitude. E dando continuidade a um vídeo que eu fiz recentemente sobre essa minha experiência com exames, com esse meu check-up geral que eu fiz, com uma experiência proposital já canto várias semanas seguidas, realmente com excesso, mais do que o meu estilo de vida normal, realmente até durante as semanas, comendo, jacando produtos industrializados e tudo mais, para realmente dar que fosse o pior parecer possível e realmente poder trazer essa experiência para vocês, não só com valores normais, valores ideais e detalhes específicos assim, mas trazer comprovação científica por aquilo que eu estou propagando, por aquilo que eu estou falando, ver o que realmente está bom, o que realmente está ruim, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que melhorar urgente, o que eu tenho que manter e realmente poder através desses conceitos passar dicas práticas para vocês poderem, não excluir o médico, porque eles são essenciais, eles, nutricionistas e todos os demais profissionais, na personalização e na individualização de cada pessoa, mas tem tanta coisa que qualquer pessoa pode fazer que vai trazer benefícios para a melhora de cada um dos exames, para de fato transformar a sua vida, a sua saúde através, e é por isso que eu criei esse canal, para através de conceitos básicos, dicas práticas que qualquer pessoa pode fazer, melhorar cada um dos exames, e não só isso mudar o papel, mas de fato transformar a sua própria saúde. E dando continuidade, eu estarei comentando sobre os dois hormônios que faltou, ou derivados de hormônios, como você preferir, mas começando pelo cortisol, o cortisol, como provavelmente todo mundo deve saber, é o hormônio do estresse, é um dos hormônios mais essenciais da vida, e isso se não for o mais essencial, porque se não tivéssemos cortisol, se não tivéssemos estresse, aquele estresse agudo, nós não sobreviveríamos, até porque ancestralmente, se você ir para os nativos, você, quando aparecesse um leão na sua frente, ou quando você estivesse com fome, e precisasse caçar um leão para comer, você precisava de cortisol, seja para fugir, seja para lutar numa caça, seja para lutar contra o oponente, em defesa do território, e esse hormônio é essencial para isso, quando ele está alto, ele drena mais sangue para a parte mental e para os músculos, para que você possa pensar no que fazer e possa agir de acordo com isso. Enfim, o problema é que no estilo de vida moderno, com cada vez mais tecnologia, o problema não é a tecnologia em si, mas em como usamos, com esse excesso de pendências profissionais, com metas disso, daquilo e tudo mais, as pessoas vivem no alto estresse, e claro, esse não é o único problema, uma alimentação totalmente industrializada, processada, aumenta o estresse, aumenta a inflamação, o que também aumenta o estresse, o estresse por si só, mesmo em questões emocionais, a pessoa preocupada, ansiosa ou depressiva, ela vai aumentar o estresse, o cortisol, que é o hormônio do estresse, que aumenta a inflamação, enfim, tudo é uma cascata de vai e volta, um ciclo vicioso, independente de onde você comece, que um vai aumentar o outro, e claro, no médio e longo prazo, piorando sua saúde, e aí, desenvolvendo várias doenças, pode desenvolver alergias, fadiga adrenal, depressão, ansiedade generalizada, doenças cardíacas, diabetes, como você sabe, a pessoa estressada é um dos fatores independentes que mais aumentam o risco cardíaco, mesmo que seus exames estejam normais, como colesterol, entre outros. Mas enfim, e aí nesse vídeo eu estarei dando um parecer geral sobre isso, e em outros vídeos, derivativos, derivados, digamos assim, eu estarei comentando sobre especificidades, sobre como você pode melhorar, caso você já fez esse exame e está alto, ou se está baixíssimo, indicando uma insuficiência adrenal, como você pode melhorar também através da nutrição, do estilo de vida, e assim melhorar toda uma cadeia metabólica no seu corpo, e que de fato pode fazer total diferença. Inclusive, um dos principais problemas atuais é a fadiga adrenal, e que a medicina convencional não tem um tratamento específico ainda sobre isso, mas para quem estuda sobre saúde, para quem se atualiza sobre nutrição, exercícios, sono, enfim, o estilo de vida saudável sabe o que de fato melhora, o que de fato é pontual, é direto para essa causa. Mas enfim, ainda agora para o meu exame, vocês podem perceber que o meu deu 18,1 microgramas por decilitro, e se você vê no valor de diferença, você vê que ele tem que estar de 6 até 18. Só que voltando aqui para mim, isso não é realmente o real, porque como eu já disse em vários vídeos, valores de referência, eles não são estipulados por estudos, mas apenas pela média estatística das pessoas que fazem exame naquele laboratório. Então, você pode ver que nesse laboratório que eu fiz, a maioria das pessoas tem entre esses valores, 6 até 18. 95% das pessoas, aí 2,5% a mais ou 2,5% a menos, que é a curva de Gauss, inclusive vou até colocar a imagem aqui para vocês, mostra isso, o normal é isso, é dentro desses valores. Os 2,5% mais baixos é abaixo de 6, e os 2,5% mais altos é abaixo de 18. Só que acontece que na maioria dos laboratórios, esse valor de referência vai até 23, até 25. Então, teoricamente, nesse valor eu estaria péssimo, já que eu estou 0,1 acima do valor máximo. Só que nos valores gerais, que realmente estudos preconizam, eles vão até 23, 25. E não, não é quanto mais alto melhor. Só que nesse momento que nós acordamos, é essencial que nós tenhamos um pico de cortisol, para que nós possamos de fato levantar e não ficar naquela sonolência, não ficar naquela lentidão mental, enfim, naquelas sintomas característicos de quem parece que não dormiu muito bem. E acontece que esse pico de cortisol é essencial, e obviamente, o cortisol basal tem que dar alto. Então, tem que dar 18, 20, 23, beleza. É fundamental para mostrar que suas funções das adrenais, das supra-renais, que são a glândula que produz o cortisol, elas estão realmente trabalhando adequadamente. Agora, se a pessoa levanta com o cortisol basal muito alto ou muito baixo, aí é um problema de disfunção adrenal. E acontece que, vocês podem ver até a observação aí no valor, que o exame deve ser colhido até 2 horas depois que você acorda. E acontece que nesse dia eu acordei 4 e meia, 5 horas da manhã, não me lembro exatamente, só que eu fui colher o exame e já era 7 e meia, já tinha passado. Então, provavelmente, pode ser que meu cortisol estivesse um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Então, pode ser que meu cortisol estivesse um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. E aí você vê que, na verdade, o melhor exame para avaliar isso é a curva de cortisol, porque você vai colher uma amostra salivar de manhã, uma de tarde, uma de noite, e se você acordar de madrugada também. Isso vai mostrar com a sua curva de cortisol que o ideal é que você acorde com um pico de cortisol e ao longo do dia ela vai caindo. Agora não, tem pessoas que acordam aqui e tem um pico 11 horas da manhã, meio dia, aqui e aqui, enfim, fica nessa oscilação, ou tem um pico na noite. Qualquer um desses parâmetros são disfuncionais, mostra a disfunção das adrenais e problemas característicos. Então, só por esse marcador, ele não tem uma base de como realmente está, porque pode ser que eu tive esse pico aqui, que no geral, avaliando isoladamente, eu estou ideal, só que pode ser que 11 horas da manhã tinha um pico de 25, e aí, enfim, cair e à noite eu tenho outro pico, que vai prejudicar a qualidade do meu sono, mesmo que eu durma e sinta que durma bem. Mas, enfim, sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, por isso, o mais fidedigno é a curva de cortisol. Só que, como aqui na cidade que eu moro não faz ainda, então eu fiz esse só para ter um parâmetro e poder comparar com a testosterona, já que o cortisol é inversamente proporcional à testosterona. Ou seja, se um estiver extremamente alto, o outro vai estar extremamente baixo e assim por diante. E isso concluiu, junto com outro vídeo que você acompanhou, que eles estão ideais. Tanto o meu cortisol está ideal, quanto a minha testosterona, tanto a total quanto a livre, está ideal. Então, eu realmente estou excelente nesses marcadores, mesmo nos últimos 4 meses anterior ao exame. Apenas 3 semanas eu não tendo jacada, e dessas 14 semanas aí que sobram, umas 10, eu jaquei não só nos fins de semana, mas na semana quase que completa, já que estava em viagem. Foi quando eu também fiz a extração dos dentes, que eu aproveitei o final 8 da Champions, acompanhando o adulto Ney, deitando, mitando, e chupando sorvete, leite condensado, e comendo outras porcarias, né? Mas enfim, eu também fiz, não só para comparar com a testosterona, mas principalmente com essa ideia, que é o sulfato de ideia, que é um outro hormônio, né, digamos assim, que é produzido pelo nosso organismo, fundamental também para a sobrevivência. E aí, como vocês podem ver, os valores de referência deles são muito variáveis de acordo com a idade, só que independente da idade, por mais velho que você seja, o ideal é que esteja acima de 150. E para a minha idade específica, o normal ele iria de 148 até 407, já que eu tenho 22 anos, né? Então, é ali no quartil entre 20 e 25 anos. Só que eu ainda não estou ideal nesse exame, eu estou quase ideal. Isso porque tem esse intervalo de valor de referência bem grande. E aí, o ideal, nesse exame específico, seria que eu estivesse acima de 420, ou seja, eu teria que melhorar mais 100 pontos. Então, eu tenho que melhorar. Então, voltando para mim, isso mostra que eu tenho que melhorar a minha função adrenal e tudo mais, que embora o cortisol esteja ideal e esse esteja quase ideal, no geral, a minha função adrenal não está realmente 100%. Isso é um sinal muito claro, já que eu estou péssimo em vitamina C, né, que é um nutriente fundamental aí para... Aliás, as adrenais são o órgão que mais consome vitamina C, que mais tem quantidade de vitamina C presente nele. A vitamina C é fundamental para a regulação do cortisol, dos neurotransmissores, dos hormônios, inclusive do sulfato de ideia. Então, consequentemente, se eu tivesse os níveis ideais de vitamina C, eu estaria com um cortisol melhor, não necessariamente mais baixo ou mais alto, mas um cortisol mais biodisponível, já que esse cortisol basal, ele também é referente ao transporte e o cortisol salivar, no qual você colhe várias vezes, ele mostra, de fato, o cortisol biodisponível. Então, enfim, se eu tivesse os níveis ideais de vitamina C, fora os outros, selênio, B12 e tudo mais, que eu não estou deficiente com uma vitamina C, mas estou apenas nos níveis normais, ainda não alcancei os níveis ideais, estaria melhor cada um desses marcadores, os hormônios, os marcadores inflamatórios e tudo mais. Para você ver que no nosso corpo tudo é uma coisa interligada à outra, tudo vai ter impacto não só no coração, não só no fígado, ou só nisso ou naquilo, mas no corpo como um todo. Claro, com uma predominância mais em algum local ou em outro. Mas, enfim, o cortisol basal, ele também é fundamental para mostrar a fadiga adrenal, como dito. Embora ele não seja mais fidedigno para mostrar a causa da desregulação do cortisol, caso a pessoa tenha. Mas, se a pessoa, de manhã, vai colher sangue de cortisol basal, esse que eu fiz, e tem abaixo de 10, ela provavelmente tem fadiga adrenal. E se ela tem abaixo de 7, ela tem fadiga adrenal e provavelmente já está avançando para uma insuficiência adrenal. E, claro, nesse caso, nesses dois casos, a pessoa tem que mudar urgente. Tem que suplementar esses nutrientes essenciais e, claro, ver a deficiência de acordo com cada um, já que zinco mesmo é fundamental para esse quesito também. Eu tinha certeza que eu precisava suplementar zinco, mas como vocês verão aí no vídeo sobre os nutrientes, eu não preciso, eu estou até com leve excesso. Então, para você ver que fora a vitamina C, a vitamina D, o ômega 3 e o magnésio, esses quatro, o restante, você tem que fazer exame. Esses quatro, qualquer pessoa pode suplementar de olho fechado por uns 3 meses, 5 meses, sem problemas nenhum, porque todo mundo é deficiente. Mas esses, qualquer outro, zinco, cobre, complexo B e assim por diante, é realmente desejável que você faça o exame para ter segurança e não acontecer realmente um excesso e aí piorar ainda mais a sua situação. Mas, basicamente, é isso que eu gostaria de estar mostrando para vocês. Agora sim, eu fecho nessa parte dos exames hormonais, realmente focando nos meus exames, na minha experiência, no que eu fiz nessas últimas semanas, e poder compartilhar não só os conceitos, mas o que você tem que fazer. E como dito, você precisa adotar um estilo de vida saudável. Se você já fez esses exames, eles deram ruins, péssimos ou normais, mas não tão ideais, é recomendável que você melhore o seu estilo de vida. É recomendável que você adote uma alimentação saudável, recheada de carne, de alimentos vegetais naturais, de alimentos naturalmente encontrados na natureza. Você nunca encontraria na natureza um sorvete, um refrigerante, uma pizza, um lanche, assim por diante. Então, não necessariamente você precisa excluir para o resto da sua vida isso, mas reserve apenas para os momentos ocasionais, para aqueles momentos que realmente compensam, né, você festivar com uma pessoa, com a sua família, com seus amigos, uma festa de aniversário, um casamento, assim por diante. Agora tem pessoas que comem de segunda a segunda, duas, três vezes por dia, alimentos industrializados, processados, cheios de corantes, conservantes sintéticos. É óbvio que a pessoa não vai ter saúde. E, claro, umas são mais sensíveis, outras menos sensíveis, mas fato é que mais cedo ou mais tarde, a extrema maioria das pessoas vai culminar em doença, se ela não mudar o seu estilo de vida. Então, é através disso que eu quero passar para vocês, não só esses detalhes, porque eu sei que nem todo mundo tem interesse, ah, para que saber o valor de referência normal, ideal, mas para que vocês possam, no geral, ter um parâmetro, acompanhar com o médico de vocês, provavelmente um médico de qualidade que entenda sobre isso também, e, claro, adotar um estilo de vida saudável para melhorar cada um desses parâmetros e ter o maior grau de saúde possível e evitar as doenças, reduzindo ao mínimo possível o risco de ter qualquer uma, porque realmente é isso, quando as pessoas têm os valores ideais, que são aqueles valores estipulados nas populações mais longevas, com maior qualidade de vida e com menor incidência de doenças crônicas. Ou seja, se você tem o valor ideal em cada marcador, em cada nutriente, em cada exame, você está evitando, de forma significativa, de forma substancial, o seu risco a várias doenças. Beleza? Mas, basicamente, é isso. Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, inclusive os derivados desses hormônios, desse e do outro vídeo que eu fiz, que eu estarei mostrando as bases científicas, os estudos que corroboram tudo isso que eu disse. Também, dê seu like, dê seu dislike, se você gostou, comenta o que você gostou, o que você não gostou, o que eu posso melhorar. Compartilha com seus amigos, seus familiares, aquela pessoa que é estressada, ou aquela pessoa que vive cansada, que provavelmente é a pessoa que está na terceira fase do cortisol, já que tem a fase de alerta, que é os picos, tem a fase de resistência, que vai gerando essa resistência, e tem a fase de exaustão, quando a pessoa já passou tanto tempo sobrecarregada, que a adrenal já não consegue produzir mais cortisol, para ela ficar disposta, ter um sono de qualidade, viver no dia a dia, com realmente disposição. Então, realmente, cuide da sua vida, transforme sua vida, transforme sua saúde, através de estilo de vida saudável, e é para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês com essas dicas práticas, e que eu farei vídeos também sobre, que tipo de exercício melhora mais o cortisol, melhora mais a testosterona, o que faz isso, o que faz aquilo, como você pode fazer, de forma segura, natural, para realmente transformar sua saúde, de uma vez por todas. Viva mais, viva melhor, tamo junto, uma saúde de excelência para todos nós, e até o próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!